As vezes é mais fácil reclamar da sorte Na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já encolhe o tordecer de cima dos suegos Tem tanta gente por aí Na explosão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que o ser humano necessita O que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez presta mais atenção na realidade Por que não ver com a missão O exemplo de superação De tantas pessoas De tantas pessoas O que o ser humano necessita O que o ser humano necessita O que que faz a vida ser bonita A resposta A resposta Onde está escrita O que é que está escrita Pra ser feliz, o que que o ser humano necessita? Quem que faz a vida ser bonita? A resposta onde está escrita Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa pro verdadeiro sorrir Brudar do coração?